Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Sussu Todo Dia e o vídeo de hoje é um pouquinho mais... não sei dizer o que esse vídeo vai ser para vocês vai ser meio que um desabafo, meio que uma conversa e eu acho que tudo junto então eu não sei explicar muito bem como vai ser esse vídeo e como eu vou chegar até o final dele eu estou gravando hoje mesmo, no mesmo dia que eu vou postar, porque senão eu não vou criar coragem porque eu já tentei gravar várias vezes e acabei não postando enfim gente, hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho de tudo o que aconteceu comigo todas as ideias que eu tive e todas as coisas porque eu acho que desde o começo eu tentei ser o mais sincera possível com vocês eu tentei ser o mais eu possível, vocês viram toda a minha evolução quem me acompanha já há algum tempo me conheceu de um jeito diferente vocês viram toda essa minha evolução, eu fui amadurecendo, fui mudando e vocês foram acompanhando isso, então eu acho que nada mais justo do que eu conversar com vocês sobre algumas coisinhas também e eu acho que eu já estou me enrolando demais para começar esse papo aqui se você é sensível, sentimental ou qualquer coisa assim, talvez eu não indique esse vídeo para você porque talvez as coisas possam ficar um pouquinho sentimentais daqui a pouco então gente, o que aconteceu comigo nesse periodinho de um ano e pouco aí que eu sumia e aparecia, sumia e aparecia, prometia que ia voltar e não voltava como vocês já sabem eu lancei meu livro ano passado então eu fiquei praticamente um ano desde 2016 até metade de 2017 até o lançamento do livro eu estava trabalhando nisso, então eu foquei muito nele e acabava que às vezes eu não conseguia produzir conteúdo e eu estava muito ansiosa nisso, gente, estava realmente muito ansiosa com tudo então eu fiquei um ano e pouco programando e trabalhando e não sei o que eu digo que ano passado para mim foi meio que uma montanha russa de sentimentos eu tive coisas extremamente boas assim como eu tive coisas realmente muito ruins na minha vida e eu acho que isso foi juntando e virando uma bola de neve aqui na vida da pessoa eu sempre fui muito ansiosa com tudo até o momento que a minha ansiedade começou a me afetar de alguma forma isso foi lá por uns 14, na verdade 15, 16 anos o que aconteceu para afetar, que foi quando eu fiz a minha festa de 15 anos que na verdade eu fiz com 16 eu fiquei muito ansiosa com isso e acabou a minha ansiedade mexendo comigo atacou meu estômago, eu emagreci pra caramba e isso foi vindo de lá pra cá, essas coisas e vinha e voltava fiz tratamento e tudo mais, na época eu acabei não fazendo tratamento direito porque a minha médica achou que era apenas um refluxo e a gente fez tratamento de refluxo e aí então a gente veio vindo né, e cada vez que estava pra acontecer ou acontecia alguma coisa que mexia muito comigo, eu acabava passando mal de novo até que chegou um momento em que eu falei, né, eu fui conversar com o médico fiz o tratamento do meu estômago, meu estômago estava inteiro inflamado por causa disso e quando eu terminei o tratamento do estômago eu falei pro médico que não ia adiantar muito eu tratar o meu estômago e não tratar a minha ansiedade porque era o que mais mexia comigo, gente então gente, pra vocês terem uma ideia, eu passei mal o meu casamento inteiro eu, a partir do momento que eu pisei no salão depois da cerimônia, eu comecei a passar mal eu vomitei meu casamento inteiro, eu fui aproveitar as últimas horas da minha festa eu não consigo assistir o DVD do meu casamento porque eu começo a ficar nervosa de novo e eu fico pensando que eu perdi, eu perdi o meu casamento eu não aproveitei o meu casamento enfim, porque que eu tô contando toda essa história pra vocês eu fiz o tratamento da minha ansiedade, comecei a tomar remédio e depois de um tempo eu parei com os remédios e aí aconteceu que eu comecei a trabalhar naquela empresa que eu tava trabalhando antes eu fui mandada embora e entrei na loja de novo eu entrei na loja que eu tô agora, que fez um ano já e esse período pra mim mexeu muito mexeu muito comigo porque eu tava nessa vibe do livro eu tava me sentindo muito inútil por ter sido mandada embora eu tava psicologicamente eu não sei dizer exatamente como eu estava e aí eu tive que voltar a tomar remédio de novo agora no começo do ano, começou a me dar crises e coisas assim eu tive que voltar a tomar remédio até aí, beleza gente então entre crise e coisas a gente tentava eu tava trabalhando no livro, eu tava louca trabalhando no livro acabava não conseguindo criar conteúdo quando eu não tava nervosa tendo uma crise, né bom, e depois dessa correria toda que foi o lançamento do livro eu finalmente consegui dar uma respirada consegui dar uma pensada e eu pensei agora eu vou conseguir focar no canal de novo eu vou conseguir fazer várias coisas e tudo mais e aí aconteceu uma coisa que realmente mexeu muito, muito, muito comigo eu pensei em várias formas, eu refleti, eu... até agora eu realmente não me sinto preparada ou pronta pra dizer porque isso não diz sobre mim mas diz sobre alguém que fez parte disso aqui só que diz também sobre uma outra família, uma outra pessoa mas querendo ou não, essa pessoa ela fazia parte da nossa família ele era uma das nossas pessoinhas uma das minhas pessoinhas ele era alguém que fez parte da minha vida e mesmo que em pouco tempo ele era um de vocês e eu não me sentia preparada ou eu sentia que eu não devia falar sobre isso eu sentia que... eu não sei explicar, gente eu sentia que isso não era meu pra eu estar falando com vocês mas... eu acho que eu preciso conversar com vocês sobre isso eu preciso talvez dar uma explicação e depois de respirar muito conversar muito e receber o apoio de algumas pessoas eu acho que... mesmo não me sentindo pronta mesmo não me sentindo preparada eu... eu achei que eu precisava conversar com vocês sobre isso eu precisava ajudar de alguma forma talvez salvar uma pessoa o que aconteceu, gente? uma das nossas pessoinhas se suicidou no ano passado o nome dele é Victor e ele morava aqui na minha cidade ele tinha ido assistir filme comigo ele é o melhor amigo do meu primo e... de alguma forma isso mexeu comigo extremamente porque não tem como não mexer com a gente não é a primeira pessoa que eu perco dessa forma e... e mesmo eu achando que talvez eu não devesse falar talvez eu não devesse expor eu expor ele de alguma forma eu precisava conversar com vocês porque eu sei que tem muitos de vocês na mesma idade tem muitos de vocês na mesma fase talvez tenham muitos de vocês passando por algo parecido com o que ele passou e... e a gente tem medo muita... muita gente tem medo de pedir ajuda tem medo de ser julgado tem medo das pessoas acharem que é uma frescura uma besteira ou algo bobo e eu passei esse tempo todo refletindo sobre muito disso eu... como eu falei não é a primeira pessoa que eu perco assim e... já passei por situações com outros amigos meus que tentaram e eu tava acompanhando tudo então... é um assunto difícil gente é um assunto delicado é uma coisa que ainda dói muito e... a gente tenta sempre se apegar às coisas boas e tentar lembrar e tentar pensar no sorriso mas... tem horas que... que não vai tem horas que não dá tem horas que a gente simplesmente sufoca e não aguenta e... e eu precisava eu sentia que eu precisava conversar com vocês sobre isso eu precisava dizer pra vocês que sempre mesmo que vocês achem que não sempre vai ter alguém que se importa com vocês sempre vai ter alguém que vai estar preocupado com vocês mesmo que a nossa cabeça mas que a sua cabeça diga pra você que ninguém se importa que você não vai fazer falta ou que você não é importante você é importante você faz falta você vai fazer falta pra alguém então se você sente algo não não fica com vergonha de pedir ajuda não fica com vergonha de dizer o que você está sentindo não fica com vergonha de procurar um médico não é loucura não é bobeira não é uma uma coisa passageira às vezes pode ser mas às vezes não então eu peço de alguma forma se vocês se sentem mal com algo se vocês estão mal se ninguém entende o que vocês estão passando procura ajuda porque pelo menos os profissionais vão poder te ajudar e sempre vai ter alguém vai estar se preocupando sempre vai ter alguém que vai estar esperando você melhorar que vai estar ali pra te dar força mesmo que a gente não perceba sempre vai ter alguém ali e como eu falei pra vocês isso de certa forma foi um momento de eu me afastar do canal eu me afastei de muitas coisas eu ficava pensando nas várias coisas que ele já tinha comentado pra eu fazer e eu não tinha conseguido fazer ainda ele gostava muito de uma banda que eu gosto então toda vez que eu escuto a banda eu lembro dele e então tinha dias que eu tava muito bem pra gravar pra vocês e tinha dias que eu simplesmente não conseguia foi por isso que eu resolvi fazer vídeo todo dia pra tentar amenizar um pouco a minha falta aqui pra começar o ano de uma forma diferente quem sabe de uma forma que eu pudesse me animar mais ou que eu pudesse me inspirar pra continuar isso aqui porque não são algumas pessoas vocês às vezes a gente pensa que não faz diferença na vida de alguém mas cada comentário fofo cada coisinha cada simplesmente uma visualização de vocês às vezes isso anima o meu dia às vezes eu tava mal e chegava um comentário no canal de alguém dizendo ah isso você me ajudou e não sei o que isso me ajudava a tentar me levantar tentar ficar melhor bom gente eu acho que eu consegui me dar uma respirada uma reconstruída aqui esses foram alguns dos motivos na realidade dois motivos por eu ter sumido muito do canal aqui e eu prometi pra mim mesmo que esse ano eu vou tentar eu prometi pra mim que eu não vou fazer promessas eu fiz promessas demais pra vocês ano passado eu não consegui cumprir isso mas eu quero tentar o que eu posso prometer pra vocês nesse ano que eu vou tentar que eu vou tentar fazer coisas que vocês gostem eu vou tentar fazer as coisas que vocês me pedem eu vou tentar é isso que eu vou pôr meta pra mim eu vou fazer o máximo de mim eu vou dar o máximo de mim pra fazer as coisas aqui pra fazer as coisas darem certo porque e eu achei que eu precisava conversar com vocês sobre isso eu precisava enfim eu precisava contar um pouquinho disso pra vocês bom desabafar vocês são como uma segunda família pra mim e o fim veio aqui ficar com esse rabo na minha cara é meu amor é e eu acho que eu já me enrolei demais eu já enrolei tanto pra falar e tudo eu acho que o vídeo de hoje é isso gente espero poder ter vocês aqui comigo durante esse ano durante os próximos e alguém acho que percebeu que eu não tô muito legal né meu amor né e é isso a mensagem que eu passo a vocês sobre minha montanha russa emocional do ano passado é essa aproveitem as pessoas se vocês sentirem que vocês precisam de ajuda peçam ajuda não hesitem não tenham medo não tenham vergonha enfim gente eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês eu não quero que esse vídeo fique longo demais é e eu já vou editar ele agora vou postar agora então uma boa semana pra vocês e obrigado por todo apoio que vocês me deram por terem continuado aqui mesmo comigo do sumida por terem continuado mandando comentários fofos e me acompanhando e tudo mais é isso gente é isso até o próximo vídeo beijinhos e terem